Tá, então se eu não falar dupla Grenal quanto a do interior, nunca, é sempre justo, nunca se puxa para os clubes da capital. É só eu que falo isso. Talvez seja eu que tenha coragem de dizer. Todo mundo pensa isso. Todos pensam isso. Só que os caras são cagão e não dizem. Todo mundo sabe disso. Mas eu posso dizer qual é o problema. Não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Eu não preciso puxar saco de Grêmio, Inter, para ter emprego. Eu estou há 40 anos empregado. Agora o árbitro, talvez ele precise direcionar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pensando no futuro da carreira dele. Que deve ser horrível isso. Mas é uma escolha. Mas quando é que nós vamos ter um ato que não seja cagão, que apite para os dois lados, normal, pênalti aqui, pênalti lá. E aí